Vamos falar então um pouco de doenças com metástases, tá? Como a gente diagnostica a doença e como a gente trata essa doença, tá? Quando você tem doença em vários locais do corpo, significa que ela apareceu em um lugar e foi pra outro lugar depois de um tempo, tá? Então, eventualmente, quando a gente descobre, ela já tá em vários lugares, né? Se a doença é... ou ela é rápida e se desenvolve rapidamente, e você não dá tempo de chegar ao médico antes dela que ela espalhar, ou quando ela cresce imutantamente e... enfim. Tem diversos tipos de situações onde você pode fazer... pode acontecer da doença já chegar com metástases, tá? E outros motivos, outras situações é quando você tem uma doença inicial na mama, por exemplo, daqui a uns anos ela aparece no osso, tá? Ou então tem um câncer de intestino, você opera e daqui a 3, 4 anos aparece no fígado, tá? São doenças com metástases que a gente chama. Um é de novo quando já aparece com metástases e outra é metástases que aparece ao longo do tempo, tá? Essa doença que saiu do lugar e foi pra outro lugar do corpo... Vamos dar um exemplo aqui do câncer de pulmão, que também me parece que é isso, tá? Então, o câncer que apareceu no pulmão e depois foi pro fígado e pro osso, tá? São três cânceres diferentes? Não. Continua sendo a mesma doença, tá? Isso é um câncer de pulmão, tá? É uma célula que migrou pelo sangue, foi até o fígado e encalhou no vaso do fígado e voltou a crescer, tá? Migrou pelo sangue e encalhou no vaso no meio do osso, que é a medula óssea, né? O tutano do osso e voltou a crescer, tá? Então é a mesma doença, chama-se câncer de pulmão com metástases no fígado e nos ossos, tá? Como que a gente faz o tratamento de um câncer de pulmão ou de qualquer câncer que tenha metástase? É através de medicamentos, tá? Na maioria absoluta das vezes. Vão ter várias exceções, mas a regra é, vamos ter que tratar com remédio. Por quê? Porque se ela escapou do lugar do pulmão e foi pro fígado, ela usou o caminho do sangue certamente, né? Não tem outra maneira de chegar ali. E devem ter células ainda que estão circulando pelo sangue ou que já estão implantadas em algum lugar do corpo, só que não cresceram o suficiente pra gente ver com nossos exames de imagem, tá? Então a gente vai fazer remédios na veia ou comprimidos, tanto faz, mas remédios que atinjam o sangue e circulem por todo o corpo. De modo que eles cheguem em todos os lugares onde a doença está e pode ter chegado e a gente não tá vendo ainda, tá? Então esse tratamento da doença com metástase é sempre feito com medicamentos, tá? E aí depois a gente vai ver se reduzir ou se vai depender de operar sim ou não. Mas eventualmente é só medicamentos mesmo, tá? Porque imagina, você tá lá com câncer de pulmão e metástase no fígado. Aí você opera o fígado, é uma cirurgia super complicada, fica internado um mês. Quando faz o próximo exame de imagem, tem outra metástase em outro lugar. Aí você vai ter que fazer tratamento com remédio. Quer dizer, se submeter a um procedimento cirúrgico que é arriscado à toa e não evitou a doença se espalhar, a gente sabe que não evita a doença se espalhar dessa maneira, tá? Pra maior parte das vezes hoje, doenças com metástase a gente não tem como curar ainda. Em 2020 a gente não tem pra boa parte das doenças, tá? Hoje a gente já vislumbra curar em alguns casos. A gente tem melanomas com metástase que cura. Alguns casos de câncer de intestino que cura mesmo com metástase. Câncer de testículo, a gente cura quase todo mundo com metástase. Mas não é a regra ainda, tá? Então o que a gente vai fazer? Tratamentos seriados com medicamentos que funcionem contra aquele tumor. E por que tem que ser seriado? Porque as células são todas diferentes. O tumor cresce de maneira heterogênea, né? Ele vai se multiplicando e ocorrem erros dentro do DNA que fazem com que aquele tumor seja um pouco diferente umas células das outras. Então quando você faz um primeiro tratamento, ele reduz. Mata todas as células que são sensíveis àquele remédio. Só que ele não é todo igual. E aí sobra uma outra que é resistente àquele tratamento. E aí lá volta a crescer. Na hora que volta a crescer, você tem que trocar o remédio. Porque esse remédio já selecionou ali. Já não funciona pra essa célula, né? E aí a gente vai ter que trocar esse tratamento pra doença com metástase de maneira seriada, tá? Então qual é o objetivo hoje do tratamento de uma pessoa que tem metástase? É transformar uma doença que seria super agressiva e que levaria aquela pessoa a falecer rapidamente numa doença crônica que a gente vai tratar com remédios ao longo da vida de maneira seriada, tá? Mal comparando como a gente trata uma pressão arterial, né? Ou hipertensão. Ninguém cura pressão alta, a gente tem que tomar remédio pra ela baixar. O câncer ainda não tá aí. A gente não consegue controlar pelo tanto tempo assim ainda. Mas a gente já vem aumentando muito em várias doenças, tá? O tempo de controle com os remédios. E com os remédios novos que vêm chegando, a gente vem conseguindo aumentar isso de maneira gradativa, tá? Obviamente, é muito mais complicado que a pressão alta. Mas a lógica do tratamento que a gente tá buscando pra essas pessoas com metástase é isso. É usar o remédio de maneira seriada pra controlar aquela doença pelo maior tempo possível, tá? Eventualmente, se no futuro a gente pesquisar o suficiente de conseguir curar as pessoas e sumir, melhor. Esse é o objetivo maior das coisas, né? É isso que acontece com uma parte das pessoas com melanoma, por exemplo. Que é esse câncer das pintas escuras da pele. Mas pra uma outra parte das pessoas a gente vai fazer um tratamento crônico. Porque ela vai ter que conviver com aquela doença, tá? Então, cada caso vai ser um pouco particular. É importante sempre, quando a pessoa tá fazendo um tratamento pra doença metastática, que ela conheça o tratamento. Que saiba o objetivo do tratamento. Que conheça a doença. Que consiga conviver com os efeitos colaterais do remédio. Que ela monte em rede de apoio. Que as pessoas ajudem. Que ela tenha total autonomia pra decidir o que ela quer da vida, tá? Então, como é um tratamento longo, você tem que estar muito... Quer dizer, qualquer tratamento você tem que estar consciente do que tá acontecendo, né? Mas você tem que estar bem inteirado ou inteirada do que tá acontecendo e das suas possibilidades de remédio no futuro pra poder ir escolhendo junto com a equipe que tá fazendo o seu tratamento o que você quer pro futuro, né? o que você tá esperando do tratamento e como aquilo vai ser tocado.